Bela atenção, o idade, a partida rodou, após o pulo de partida, o piloto de 4, Hitchcock, W Freitas, vai tomar a ponta, Bangla Style, vai levando um corventeiro, Princesa Bibi em 2º, Ray The Road em 3º, lá para fora, boa impressão em 4º, forçou, tomou a 3ª, tomou a 2ª, Princesa Bibi em 3º, na 4ª colocação, Ray The Road em 5º, lá para fora, Hassin, em 6º, Far From Heaven, 7º, Desejado a Fire, 8º, Shimango do Sul, em 9º, Bellamy, terminar a reta oposta, desce a grande curva, Bangla Style, o ponteiro, um corventeiro, boa impressão por fora, tomou a 2ª, Ray The Road, 4ª, em 3º, com Hassin, lá por fora, de golpe, tomou a 3ª, Ray The Road, 4ª, em 4º, Princesa Bibi em 5º, Desejado a Fire em 6º, Far From Heaven, 7º, Shimango do Sul, 8º, Bellamy em 9º, pisaram os 700, os dois tordilhos, mandam no páreo, por dentro, Bangla Style, por fora, boa impressão, como torna a curva de chegada, entram pela reta final, Bangla Style, pelo meio de pista, ponteiro, um corvo inteiro, boa impressão, em 2º, Hassin, aberto em 3º, avançando por fora, na ponta, Bangla Style, um corpo inteiro, um de duas de vantagem, cá por fora, Hassin, avança na luta, aparecendo com boa impressão, Princesa Bibi, a 4ª, afastada, em 4º, Bellamy, aberto em 5º, pisaram os 300, o Bangla Style, tá brigando, um corvo inteiro, boa impressão, em 2º, avança lá por dentro, Princesa Bibi, avança, a Bellamy, o Bellamy, do jeito que vem, ele vem voando baixo, tomou a 4ª, tomou a 3ª, tomou a 2ª, alô, Lomocazel, Bellamy, vem voando baixo, e já dominou, livrou a cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, o Shimango do Sul, tomou a 2ª, cruza uma faixa final, primeiro para Bellamy, do Tomocazel, depois Shimango do Sul, Far From Heaven, Bangla Style, Princesa Bibi, boa impressão, Hassins, desejada a Fire, hit the road, e rodou no polo de partida, o piloto de 4º, Hitchcock, o resultado do Noro Pário, que acaba de ser disputado, no Hipódromo da Gada, anunção da vitória para 2º, Bellamy, R. Mendes, a Caxilho, Estúdio Cajuli.